Viva a TV de cada dia! Suas cores e sons perpassam a tela. Rostos e vozes que estão presentes todos os dias para fazer companhia, informar e divertir. Parceira da história, sempre junto com o povo. Buscamos o novo e recordamos o antigo. E assim, perpetuamos a magia da televisão. 21 de novembro, Dia Mundial da Televisão. Uma homenagem da TV Sudoeste.